Bom dia gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira Estamos aqui carpindo A mãe está aqui, a Selma também E eu não mostrei tudo para vocês Mas depois eu mostro Lá no fundão, carpiu tudo isso aqui Carpi mais, aqui já está finalizando Aqueles matos Que é praga A pessoa está finalizando isso daqui A gente está pegando de duas Foras cada uma É isso Olha o sol nascendo, gente Mudou o ângulo agora Está aqui Mas é isso, trabalhamos mais um pouco Eu não trouxe tripé se não gravava aqui para vocês Uma pausa para o café, gente Já terminamos quase Lá só falta uma rua Já mostro o serviço para vocês Coloquei queijo e mortandela Carreca com leite E olha, ainda está cedo, sabia? Está Nove e vinte Vaquinha ali pastando A mãe está ali comendo O último vídeo estava de vermelho Hoje de novo Depois vão pensar que eu só tenho roupa vermelha Isso Só vão pensar Mas é isso Agora que o tempo abriu, gente Estava aquele Encerração ali Aquela hora que eu mostrei para vocês Neblina, né? Aquela vaca ali, gente No último vídeo Vocês viram o pessoal correndo Mas quase pegaram de verdade Sério, igual Não sei como não se machucaram na cerca Aí que eu não estava gravando na hora Mas perdeu Foi pior do que aquele lá Da hora que as meninas estavam correndo Ai, agora vou tomar meu cafezinho agora, gente Fui embora Você não foi, né, Viu? Ah? Não 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 Música 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 Ai ai É Gente que alegria Ai Música Tá feliz? Tô! No capítulo de hoje vamos desmontar uma casa Música A casa de madeira e vou que em qualquer hora pode tirar a madeira Que alegria Vamos tirar a porta Ai 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 Música taranarão 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 da gatinha olha a leu aqui cheio de aranha Nós já somos ansiosos Tirar a porta Tirar a porta Tirar a porta Oi flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora iniciando o vídeo mesmo, tá gente? Ai gente, meu coração tá transbordando de alegria. Meu Deus gente, vocês não tem noção Como que eu, nossa, se eu pudesse transparecer aí pra vocês, totalmente me alegrei com vocês Meu Deus do céu, já agradeci tanto a Deus Essa semana foi uma semana bem corrida, gente do céu Vocês viram aí, mas eu não consegui mostrar tudo pra vocês Porque, na verdade, eu não consegui gravar quase nada Nem gravei nada, na verdade, essa semana A gente tem um vídeo segunda-feira ali pra publicar pra vocês Quarto, eu acho, eu não lembro muito bem É o último vídeo, limpei minha casa E fomos lá trabalhar mais um pouco E daí foi a semana assim Graças a Deus a mãe veio ajudar a gente A gente limpou tudo Tudo, tudo, tudo Aí, minha gente, eu comprei uma geladeira Por isso que meu coração tá transbordando de alegria Que, nossa gente, eu tô sem palavras pra expressar pra vocês, sabe Porque é algo que eu sempre quis, sabe Sonhei, né A gente vai Quem é dona de casa, sabe A gente vai planejando as coisinhas na casa A gente vai sonhando, né Planejando Nem nos meus melhores sonhos, gente Eu pensei que ia conquistar algo tão, assim Abençoado, sabe Agradeci muito a Deus por ele ter me dado isso A gente lutou, trabalhou, conquistou E tamo aqui, né, gente Eu vou mostrar a minha belezura aqui pra vocês, gente Nossa senhora, vocês veem Eu tava namorando ontem O tempo inteiro aqui, ó Tá morando, você vê a geladeira Parecia uma criança com um brinquedo novo Bonitona aqui que Deu um tchan aqui na minha cozinha Vamos aqui Já converso mais com vocês Porque senão vocês vão brigar comigo Porque a gente tá conversando muito, né E tchanam, gente Vocês viram um pedacinho dela aí, né Essa é a minha nova geladeira Gente, vocês vão falar assim Silênios, você é maluca Comprou uma geladeira grandona dessa Eu já vou explicar o porquê Que eu comprei geladeira grande Que era que eu tava querendo geladeira grande mesmo, gente Tá É Eu vou mostrá-la aqui pra vocês Eu já explico pra vocês aí no No vlog, tá Vamos lá Ó É Aqui, gente Tem o painel dela, tá Eu não mexi ainda Vocês podem ver que tá até o negocinho de guia aqui Pra movimentar o produto, né Ó Não mexi porque ontem Na canseira, gente É Não deu, gente Porque vocês viram a trabalheira Teve que tirar aquele negocinho da porta É O seu Tonha veio ajudar aqui a gente mexer Deu Nossa Uma mãozão pra nós aqui Mas foi um trabalhão pra te Colocá-la aqui Então Ela é grande Mas no vídeo, gente Não dá pra vocês perceberem o tamanho Que ela é tão grande Só se eu chegar perto dela Que vocês já vão ver, tá Ó Ela é a geladeira Que eu vou pegar o manual ali pra vocês Pra eu não falar besteira Ó Ela é a DB84X Tá Ela é Ela tem uma versão menor Se eu não me engano Mas o painel dela É semelhante Aquela de três portas Tá O painel é praticamente a mesma coisa Tá E a parte de pegar dela, gente Ela é assim, ó Ó Tá vendo E eu vou abrir ela aqui com vocês Então vocês vão ver aí Como que ela é por dentro Eu tô apaixonada Eu liguei ela hoje de manhã Porque não pode, gente Porque estraga, né Os meninos não falaram nada pra gente Mas eu... Gente, vocês veem o tanto que eu pesquisei Misericórdia Eu não tirei as fitinhas, tá Essa parte aqui, gente Que eu já vou explicar Porque eu quis pegar uma geladeira assim É inverso Acho que é assim que se fala Acho que é inverso Porque, gente Acho que facilita muito, né E eu já olhei pessoalmente já Uma geladeira assim E gostei muito, gente Ó Aqui a parte menor Que eu não abri ainda Que eu tenho que limpar ela E tudo mais, ó Eu sou muito ruim De explicar as coisas, gente Gente, olha isso Meu Deus É muito grande Ó Aqui a parte do meio É de vidro Isso aqui eu vou proteger ela A gente já tava falando pro Daniel Porque Gente, ó Tenho medo de estragar isso aqui Ó É de vidro aqui Eu vou ver se coloco um Um plastiquinho que tem Certo? Pra comprar Não sei Colocar aqui Daí vem tudo agarradinho Sabe? Essa parte aqui Vem pra frente Certo é na hora De transportar Pra não estragar, né Aqui, gente Ó Como ela já tá gelada Ela ficou mais de 10 horas Mais de 10 horas Desligada, tá Que eu liguei ela de manhã E eu acordei bem cedinho Então A hora que ela chegou O certo é esperar Duas horas que falam, né Mas é bom Acho que não arriscar, né Gente É bom esperar umas horas Daí liga Ó Já tá geladinha, gente Olha lá Ai, que linda E ela puxa aqui E eu não puxei ainda Por causa disso aqui Ó Que eu vou ter que tirar Deixa eu tirar aqui E mostrar pra vocês Eu tô aprendendo, tá, gente Ó Ai, ela puxa assim, ó Ó Junto com vocês, ó Eu nem mexi Vocês podem ver Tá grudado, ó Dizem que é É Que faz assim Assado, né Pra você virar Mas aqui, ó É algo um pouquinho mais alto Né, ó Então a gente vai aprendendo Juntos aqui, gente Porque Eu tô Igual criança Quando ganha o brinquedo novo Isso aqui é a mesma coisa, gente Tem o porta-ovos aqui, ó Tem que lavar tudo isso aqui ainda Vem um negocinho aqui, ó Que eu não sabia Que vinha na geladeira Ó Vem isso aqui também Que eu acho que é pra colocar Alguma coisinha Garrafa Então ela é muito linda Então, ó, gente Aqui é o Hort Natura Que é verdulho Se você quiser colocar legumes Dá Daí aqui, gente Tem um repartimento também, né Ó Coloca aqui no meio Mas vi algumas pessoas falando Que dizem que quase nem usa isso aí Mas vamos ver no dia a dia, né, gente Ó Aqui também é hortifruti Colocar as frutas Então Vocês vão ver Ó Aí fechando aqui Abre aqui Que é o freezer Gente Gente Pensa Eu sofria muito Com a minha geladeirinha Ela Deu no que deu pra gente A pessoa Muita gente Mas olha A gente sofria com ela Olha o tamanho disso Vi gente falando que o freezer É pequeno Mas, gente Eu achei muito grande Já vi gente falando que é pequeno Mas eu não acho não, gente É muito grande Ó o tamanho dessa gaveta Eu não sei se é porque A gente tá acostumado Com a pequenininha Eu não sei Pô, as coisas Eu mostro pra vocês Se daí vocês vão ter um pouco mais noção E ela já tá gelada, ó Nem uma hora que eu coloquei, ó E eu tô meio engripadinha ainda, gente Até perigoso ficar no meio aqui Desse três gelado Olha o tamanho que é Dá pra caber tanta carne aqui Eu vou ler o manual Pra ver quantos quilos Cada Cada gaveta dessa suporta, né Então Daí ela tem Olha Isso aqui, gente Eu achei muito legal Olha Você colocar as garrafinhas Coisinhas aqui, ó É Refrigerante Nossa O gelo, gente O Daniel se apaixonou Por causa de fazer gelo, ó Coisa que a gente tem que colocar na caixinha Lá e fazer o gelinho, né Ó Tem que ir com o maior cuidado, gente Eu nem sei como que faz isso, ó Aqui, ó Aí você coloca o gelo aqui Ai, meu Deus Você coloca o gelo A água aqui, ó No negocinho E gira E gira E o gelo cai lá e traz, gente Muito top Muito top Aqui pra colocar as Outras coisinhas, ó Ai, gente Muito linda Meu Deus Muita gratidão no coração Vocês não tem noção E é isso, gente Eu vou ter que limpar ela aqui Tá É porque ela tá Como eu mostrei pra vocês Eu não tirei nada Ó Tem que tirar tudo Eu vou mostrar a parte de trás Que é uma coisa que eu senti Muita falta De as pessoas não mostrarem Em vídeos de resenha Tá Eu vou mostrar aqui pra vocês Na parte de trás, ó Na parte de trás, gente Ela é Essas de agora mesmo Então É isso Ó, gente Antes que alguém fale alguma coisa Tá Meus planos, né Como eu falo pra vocês Essas coisas A gente tem que fazer as coisas Aos poucos E um passo de cada vez Pra não cair, né Então, ó O que eu vou esperar Mais uns meses Mais pra frente Vou trocar essa porta E vou pintar aqui, né Dar uma demão de tinta aqui De volta Porque quando eu fui pintar aqui Que eu tinha até mostrado pra vocês A tinta não deu tanto assim E eu tava sozinha, gente O Daniel me ajudou a pintar A parte do quarto ali E deu muito trabalho Porque é muito trabalho Pintar a casa, né Tanto que eu pintei lá fora, né E vocês viram a trabalheira que foi Então É muito trabalhoso Mas nessa vez Agora eu vou trocar a porta Uma porta de madeira Pra invernizar ela Essa aqui até daria Pra invernizar Mas olha ali Vocês tão vendo? Então não adianta, gente Que essa porta aqui é feita Dessas mesmo de madeira De pinos Né Da madeira aqui de casa mesmo Mas aí eu vou pintar bonitinho Não vai ficar esse negócio Tudo mal acabado, tá Vocês vão ver Eu quero deixar minha cozinha Minha casa tudo bonitinha Do jeito que eu sempre sonhei Mas é isso Agora eu vou limpar isso aqui Porque tiramos as coisas Da outra geladeira Pra colocar aqui Música A galinha acabou de botar, gente Vou pegar o ovo Ó, gente, que linda que ficou Ai, a gente arrumou daquele jeito, gente Olha, aqui, ó A gente deu uma organizada Lavamos, tá? Limpamos tudo certinho É, eu vou ver se compro, gente Nossa, até sujo aqui que eu peguei, ó Caiu o chocolate aqui que tava aberto, sabe? Chocolate aqui Ó, tive até que colocar no plastiquinho É, eu vou comprar aquelas buchinhas que não risca Porque tem que se atentar muito, gente Eu não risquei, mas tem que tomar cuidado, né? Com essas coisinhas É... E, gente, ela faz bastante barulhinho, tá? Vocês tão ouvindo barulho, né, ó Esse barulho é que ela faz Mas eu não reclamo Eu amei, gente Eu não tenho nada a reclamar, tá? Tamanho Maravilhosa É... Os compartimentos Como diz o pessoal A única coisinha chatea é ser aqui mesmo Mas de resto pode até tirar Se não quiser usar Dá até pra colocar outras coisinhas ali junto Então aqui, gente, eu coloquei limão Tá? Aqui nesse trenzinho aqui Porque se colocar no... Aqui dentro Tinha que colocar muito saquinho, né? Pra dividir Aqui tem banha Os ovos aqui do síndico Agora que elas começaram a botar Presunto Tem um doce ali Tem vários docinhos, ó Aqueles que eu fiz Esse aqui, gente, é o docinho Até que sobrou, ó Aquele que a minha irmã fez Aqui é tapioca A banha Que... Esses dois potes de banha Aqui Esse aqui, gente Eu não lembro o que que é agora Aí, essa garrafa Eu vou colocar ela deitada Porque ela é muito grande Pra pôr ela Tem que ser aqui, ó Mas eu não quis pôr Porque eu acho que ela é muito pesada Fiquei com medo de colocar Ó, daí fechei aqui Tá bem vazia, gente Eu vou fazer compra Mais pro final do mês, tá? Aqui os docinhos Essas coisinhas aí, gente Tudo aberto Que tava na outra geladeira Então, é bastante coisa, ó Pra colocar Né? Ó Tá bem vazia Mas logo, logo Se você quiser Ela vai tá cheia de painel No mínimo Por conta do... Que tem pouca coisa, né? Não precisei de colocar muita coisa Gente, eu não mexi ainda, tá? Já coloquei água Pra fazer gelo Mas acho que se quiser Fazer gelo rápido Acho que é clicar aqui, ó Acho Algo assim Acho que é Turbo freezer De certo pra corrigelar mais rápido Travar painel Quando... É... Pra as crianças não mexerem Porta aberta Né? Quando... Quando a gente abre Fica muito tempo aberta Ela fica azulzinha E aqui tem essa parte aqui, ó Tá? O painel, como eu falei pra vocês É semelhante A mesma coisa daquela da... De três portas, ó Vai ter os modos aqui Frost free Tá escrito Coloquei umas carlinhas Que tavam aqui Tá? Tem até um vidrinho ali, ó Porque o Daniel temperou a carne Aquele dia E colocou aqui dentro Que sobrou Daí... É... Acabou não dando pra fazer Coloquei água pra fazer gelo Ó... Daí aqui eu coloquei o pão de queijo E a cerola Só tirei as que tavam Já descongeladas já E daí pra não estragar O pão de queijo, né? Que eu fiz E aqui tá vazio, gente Porque eu vou ter que comprar carne Colocar mais carne Que tem ali dentro da geladeira E por enquanto aqui vai ficar vazio Tá? Até eu arrumar E eu tenho que passar um paninho aqui, ó Porque caiu o chocolate aqui, ó Mas é com muito cuidado Gente, ó Essa aqui é a nossa antiga geladeira Como vocês podem ver, ó Tá a fitinha aqui ainda Não deu pra tirar Eu já tentei algumas vezes Mas fiquei com medo de estragar E na época o Daniel não queria que eu tirasse, gente Daí eu deixei Às vezes eles falavam assim Lê, tira esse negócio Senão não vai estragar essa geladeira Mas aí ficou assim, né, gente? O Daniel lavou aqui a geladeira Tá? Essa geladeira já tá vendida já Ó Daí aquele encher de gelo Deve ficar lá mais pequena ainda Daí o Daniel lavou as grases Eu tô mostrando aí pra vocês Verem qual que é a geladeira Essa aqui, gente Eu vou pesquisar quantos litros ela é Ó, ela é de 261 litros Gente, olha a neblina Choveu ontem de noite Tá marcando mais chuva hoje E o frio chegou, né? Aqui no Paraná Já tá tudo frio já Então, levantei bem cedinho Aí tomei meu café E vim aqui conversar com vocês, né? Porque ontem não deu De tarde Aí Vim aqui de manhã Que daí eu já vou renderizar o vídeo E subir pra vocês Gente, eu vou explicar pra vocês Por que a gente pegou uma geladeira Tão grande dessa, né? Às vezes vocês vão achar Que é muito exagero nosso Mas, gente Primeiramente Eu e Daniel Tava desde o ano passado Pesquisando uma geladeira Porque, gente Pensando no sufoco Aquela geladeira Ela ajudou muito, gente Só que não tinha como pegar E ter vários frangos caipiras Por exemplo Quando a gente preparava um frango Tinha que ser aqueles frangos menorzinhos, né? E os grandes Muitas vezes a gente fazia na hora ali, né? E no dia a dia Às vezes a gente quer ter o frangue caipira Então, acontece disso E daí vai no mercado E compra carne lá no mercado Como vocês veem fazendo Ficava tudo entulhado assim, sabe? Ficava desorganização Até que vocês falavam pra mim Colocar um papelzinho escrito No nome das carnes Mas se colocasse ali, gente Ia derreter o papelzinho, né? Porque, gente Enche de gelo Quem já teve geladeira Que faz gelo Sabe como é que é, né? Tem que estar descongelando toda semana E é um sufoco danado Aí A vez que eu fui pegar a cerola Pra congelar, gente Eu nem comprei carne Porque Eu tive que priorizar as cerolas Colocar num pote Grande, assim Aberto E colocar uma em cima da outra Mas Vocês me deram dica de colocar Fazer polpa, né? Mas eu fiquei com medo, gente Por conta de colocar alguma carne ali E descer algum sangue Alguma coisa do tipo, né? Às vezes pode acontecer Estragar tudo Porque a gente vai consumir tudo Principalmente agora no inverno, né? A esse suco Só mais Quando tiver mais quente Ou quando tiver com vontade De tomar um suco, né? Porque se a gente comprasse Uma geladeira pequena Futuramente teria que comprar Um freezer E Ia sair Teria que Por questão de espaço, né, gente? Claro que não Um freezer muito grande Um freezer pequeno Que futuramente Deus permitir Dê certo A gente pretende Engordar porquinho, gente Então Mais carne ali E vai ajudar muito Ali cabe um Um porquinho É Eu passei por várias geladeiras, gente A inox Procurei inox Que eu estava de olho, né? De inox Dessa versão de 553 litros Só que daí me falaram Que mancha muito, né? É uma Inox Só de você encostar Tem que estar sempre passando paninho Se você não quiser Deixar ela toda feia Manchada de dedo Sei lá Um monte de coisa E diz que risca super fácil Também, né? Entre outras coisas Eu não escolhi também Por conta que o Daniel Estava avaliando ali E escurecer muito A nossa cozinha Porque Normalmente Ela já é escura Por conta das varandas Né? As varandas Elas escurecem muito Ali Por ser inverso O que que acontece? Eu ia pegar uma comum Né? Como eu falei pra vocês Aí Eu ia pegar uma inox Como eu falei Mas daí desistia De pegar a branca Mas aí Eu falei Dani Vamos lá no Na Na evapora mesmo E já aproveita E já passa Numas lojas lá Pra ver Principalmente as geladeiras, né? Pra ver se Uma a gente olha pessoalmente E nos agrada, né? Gente Aí eu olhei Inverso Tinha da Brastempo Da Eletrolux Só da Eletrolux Era menor, né? Dessa daqui Mas E tinha uma de três portas Também que eu me apaixonei Só que é muito cara E por ser inox também, né? Gente Não Não dava E também não ia passar Ali na porta, gente Por conta que teria Que tirar as três portas dela Né? Então Já olhamos tudo isso, né? Tem que ser tudo planejado Aquela ali mesmo A gente avaliou tudo Sim, gente A geladeira apareceu A sem verse Nossa, Dani Que geladeira chique, né? Délia falando É muito bonito É muito legal Que é uma coisa nova, né? Pra gente Assim Nunca tinha visto gente Assim, pessoalmente, não Aí Olhamos Gente Eu adorei Sabe por quê? Por causa da facilidade E aí Eu procurando Apareceu essa daí Só que apareceu Pra mim A versão inox Então eu falei Ai, mas inox Não vai dar Porque Vai escurecer E também É linda Essa Só que dá mais trabalho E eu tenho um marido Né, gente? Daí apareceu Essa Né? A de três portas Que eu falei pra vocês Mas aí Eu deixei pra lá, né? Porque eu vi várias Pessoas elogiando muito Também Só que o preço É muito alto E ela Não é totalmente inox Gente É só na porta Nos lados De tintura Daí Você vai pagar Pra uma coisa Tão cara, né? Vale a pena Vale Por conta Do 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 tamanho Né? As Três portas Ali Que abre E tem várias Tecnologias Ali Mas Ela é de 579 litros É enorme também Mas eu avaliei Tudo isso também Gente Foi isso Aí chegou essa daí Pra mim Daí eu fui procurar Pra sua versão branca Gente Me apaixonei Porque eu pesquisei No YouTube Pessoalmente É muito mais linda Nos vídeos que eu vi Muito linda também Só que nos vídeos Não aparenta tanto Tamanho Mas eu gostei muito Porque eu falei Nossa, é minha cara Essa geladeira branca E foi escolhida Gente Claro que às vezes Você vai falar assim Meu Deus Que nem combinou Com a sua cozinha Gostamos muito Sabe, gente? E Deus abençoa Porque Eu planejei algo E Deus me preparou Uma coisa muito melhor Né? E eu amei E E é isso, tá, gente Eu escolhi branca Por causa disso mesmo Questão de Eu sei que tem gente Que prefere mais a inox A inox é bonita Assim, mas aí A gente tem que É igual eu vi um vídeo De um rapaz Ele avaliando Falando lá Tudo certinho Os prós e contra É questão de gosto Mesmo, gente Aí E facilita do dia a dia E como diz o Daniel Eu já tive geladeira branca Então eu tenho um pouco Mais A experiência com a geladeira branca É Sobre amarelar Gente Tem que saber usar os produtos Né? Porque a minha irmã Tem geladeira branca Gente A geladeira branca dela Acho que tem mais de 4 anos Não sei, gente A geladeira dela Tá impecável Não tem amarelado Tem nada É E também, gente Pra limpar É só você seguir O que tá ali no manual Esse negócio de verde Essas coisas assim Que é amarela também Não ficar usando Qualquer tipo de produto Né? Então Tem que tomar cuidado Pra não usar Uma buchinha Hoje em dia Tem como fazer Aquelas misturinhas, né? Mas tem que tomar cuidado também, né? A gratidão a Deus mesmo, gente Muita gratidão mesmo É isso, gente Tomei muito tempo de vocês Falei demais Mas é bom explicar Porque às vezes as pessoas acham Ou Deduzem as coisas, né? E às vezes perguntam Os comentários E a gente não Responde Daí a pessoa não vê a resposta Daí fica pensando Ué, mas por que isso? E prioridade, né? É necessidade Né? É isso, tá, gente? Beijo Fique com Deus Obrigado pela presença E um ótimo domingo aí Pra vocês também E E até o próximo vídeo Tchau